Olá, sejam muito bem-vindos às lives de hoje. Hoje é terça-feira, dia 10 do 11 e tem live. Se você quer saber todas as lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube, então assiste esse vídeo até o final. Se faltou alguma live, comenta aí e já deixe nos comentários. Já comentem qual o nome do artista para todo mundo ficar sabendo. Então vamos conferir as lives de hoje. Mas antes disso, se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho para sempre que eu lançar um vídeo aqui e você não perder as notificações. Sem mais delonga, confira agora as lives de hoje. As lives que vai rolar aqui no YouTube. Às 20h30 teremos a live com Beluco. Beluco, carta de Paulo e Paulinho e trio parada dura. Às 20h30, bloco da admiração com Beluco. Então confira a próxima live de hoje. Pagode dos amigos, às 20h30. Nova geração. Então, qual a melhor live de hoje? Confira a próxima live, que é Em Casa com Sesc Música. Contará com André Juarez Quarteto. Às 19h, também aqui no YouTube. Então vamos para a próxima live de hoje. Ainda teremos Israel Salazar, às 20h. Israel Salazar, às 20h. E aí, qual a melhor live de hoje? Então, ainda teremos Feira Cultural. A live Feira Cultural, às 19h. Com Edmo Nogueira, Lucas Ferraz e Cristiano Assis. Às 19h. Aqui no YouTube. Então, acha que faltou alguma live? Deixe aí nos comentários. Já comentem com o nome do artista. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se no nosso canal. E também, deixe seu like e ative o sininho para sempre que eu lançar um vídeo, você não perder as notificações. Essas são as lives de hoje. Terça-feira. Terça-feira, dia 10 do 11. Se faltou alguma live, comenta aí.